Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós devemos dedicar algumas das nossas conversas a inquietações e perguntas a respeito do ecumenismo Alguém me perguntou sobre a diferença com as igrejas ortodoxas e as comunidades eclesiais católicas Nós temos vários grupos de igrejas ortodoxas Mas existem também grupos que se fazem chamar ortodoxos Por iniciativa própria Nós sabemos terem surgido grupos aqui no nosso estado que se fizeram chamar de igrejas ortodoxas Mas que não tem um relacionamento claro com as igrejas ortodoxas do oriente Então é bom a gente estar atento a isso Eu falo das igrejas ortodoxas da longa tradição As igrejas ortodoxas nasceram a partir do ano 1054 Elas têm verdadeiros sacramentos Sobretudo tem a sucessão apostólica o sacerdócio e a eucaristia Então tem um vínculo muito estreito conosco Há uma certa comunicação nas coisas sagradas De acordo com as circunstâncias especiais Quando um católico está num lugar que não tem uma igreja católica ele pode participar da missa e comungar na igreja ortodoxa São igrejas também particulares ou locais São chamadas de igrejas irmãs das igrejas particulares católicas Por causa da celebração da eucaristia do Senhor E a igreja se edifica também através da vida dessas comunidades Falta muito pouco para ter a plenitude que autoriza a celebração comum da eucaristia do Senhor Sem dúvida não há uma comunhão plena com a igreja católica porque falta essa comunhão com a cabeça visível da única igreja católica que é o sucessor de Pedro E essa não é uma questão secundária mas um dos princípios constitutivos internos de cada igreja particular Portanto como a comunhão com a igreja católica cuja cabeça visível é o bispo de Roma e sucessor de Pedro não é qualquer complemento externo à igreja particular mas um dos princípios constitutivos a condição de ser uma igreja particular na qual gozam daquelas verdadeiras e veneráveis comunidades cristãs Portanto é uma coisa delicada mas não existe a plena comunhão As comunidades eclesiais não católicas são sobretudo aquelas que nasceram da reforma a partir do século XVI protestantes que nós chamamos hoje com muito respeito também de evangélicos inspirados a partir do pensamento e da obra de Martinho Lutero que viveu entre 1483 e 1546 a anglicana nascida do ato de supremacia do rei inglês Henrique VIII em 1534 e depois uma multiplicação de novas denominações cristãs que nasceram e pouco a pouco nascem no correr dos séculos Sabemos que essas comunidades não tem a garantia da sucessão apostólica no sacramento da ordem e por isso lhes falta um elemento constitutivo essencial nós as respeitamos valorizamos o contato com esses irmãos e irmãs mas sabemos que lhes falta essa sucessão apostólica e por isso não se conservou na íntegra a presença real de Jesus na Eucaristia alguém me perguntou nesses dias as comunidades evangélicas fazem a celebração da ceia como uma memória como uma lembrança do acontecimento mas não tem aquela fé professada na presença real que é própria de nós católicos não é possível você receber a Eucaristia nessas igrejas nós temos situações como eu visitei há pouco tempo na Itália comunidade de Bozi é uma comunidade monástica é uma comunidade também com caráter ecumênico e ali existem participantes dessa comunidade que tendo professado a fé na verdade eucarística são autorizados pela Santa Sé a receber a comunhão a Eucaristia é claro celebrada por um sacerdote validamente ordenado um sacerdote católico na ceia as comunidades evangélicas fazem a memória da morte e da ressurreição do Senhor professam que a comunhão com Cristo significa vida esperam a sua volta são comunidades eclesiais são comunidades nas quais falta o sacramento da ordem da Eucaristia mas vem a ser respeitadas profundamente pelos elementos de santificação e de verdade nelas existentes e por isso tudo também concorre para que no tempo de Deus nós cheguemos àquela unidade plena e aí vem a pergunta o que nós devemos fazer e como levar para frente o ecumenismo o diálogo ecumênico vale sempre pelo princípio do amor fraterno da busca de compreensão da aproximação recíproca mas também a defesa da fé de nosso povo confirmando alegre certeza de que a única igreja de Cristo subsiste na igreja católica governada pelo sucessor de Pedro repito a única igreja de Cristo subsiste na igreja católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele quer dizer que os meios de salvação estão presentes na igreja católica quer dizer que uma pessoa que não é católica não pode se salvar Deus Deus tem infinitos caminhos para tocar no coração das pessoas e esses elementos de salvação estão presentes na justa medida menos ou mais em outras comunidades cristãs afirmar que subsiste na igreja católica a realidade da igreja indica a plena identidade da igreja de Cristo com a igreja católica porque a igreja assim querida por Cristo de fato continua existindo na igreja católica e a continuidade de substância mostra a identidade de essência entre a igreja de Cristo e a igreja católica o concílio vaticano segundo quis ensinar que a igreja de Cristo como sujeito concreto neste mundo pode ser encontrada na igreja católica significa dizer que todos os meios de salvação estão presentes na igreja católica o que fazer pela unidade dos cristãos faz-se necessário primeiro uma inovação permanente da igreja crescente fidelidade a sua vocação a convenção do coração para chegar a uma vida mais conforme ao evangelho porque é a infidelidade dos membros da igreja ao dom de Cristo que causa todas as divisões a oração em comum e nós temos em nossa arquidiocese experiências de oração com irmãos e irmãs de outras confissões cristãs a conversão do coração de nós todos a santidade de vida tudo pode ser considerado como imensamente valioso no movimento ecumênico o recíproco reconhecimento fraterno o diálogo entre teólogos encontros entre cristãos de diferentes igrejas e comunidades mas não se dá ecumenismo verdadeiro sem a conversão interior sem a purificação da memória sem santidade de vida em conformidade com o evangelho e sem uma imensa intensa dedicada a oração que faça eco a oração de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã temos a alegria de receber na sexta-feira à noite o novo bispo auxiliar de Belém Mons. Senhor Antônio chegará às quinze para meia-noite de amanhã sexta-feira as pessoas que quiserem estar conosco no aeroporto para recebê-lo são muito bem-vindas ele chega de Brasília onde está participando do encontro dos bispos recentemente nomeados no domingo ele vai a Orém porque tem o sírio lá de Orém depois durante a semana ele estará recolhido para fazer o seu retiro de preparação a ordenação no dia dois de setembro haverá a sua ordenação episcopal em Orém e nós queremos nos preparar e as pessoas que desejarem ir com os ônibus que nós estamos programando podem procurar a Cúria Metropolitana para adquirir a sua passagem na recepção da Cúria já estão disponíveis essas passagens dos ônibus que nós estamos contactando com empresas que vão prestar esse serviço sei de várias paróquias que estão organizando por conta própria os ônibus para irem à ordenação episcopal de Dom Antônio no dia 9 de setembro às 9 horas da manhã teremos a missa de apresentação do novo bispo auxiliar na Catedral da Sé e todos são convidados a participarem dessa celebração onde todo o clero de Belém estará presente e o povo de Deus na nossa arquidiocese todos serão muito bem-vindos nessa celebração de acolhimento do novo bispo auxiliar perguntas que as pessoas nos mandaram Alana Castro de Belém gostei muito do show do padre Fábio de Mello aqui em Belém porque a arquidiocese não realiza um evento com ele ele sempre vem por empresas particulares eu também gostei eu fui participar do show foi muito bonito e foi um show efetivamente evangelizador eu agradeço a Deus também pelos laços pessoais porque fui eu que o ordenei sacerdote ele vem todos os anos no Sírio agora a agenda de eventos do padre Fábio é muito carregada e também ele está ligado a uma gravadora e por isso as coisas não são muito simples mas nós temos e teremos sempre muitas oportunidades de ter contato com ele aqui na nossa arquidiocese Márcia Lima Rubão existe na igreja católica a ordenação de mulheres outras igrejas adotam sim na igreja católica apostólica romana e nas igrejas ortodoxas só há ordenação de varões pessoas do sexo masculino existem comunidades e igrejas evangélicas que constituem como pastoras pessoas do sexo feminino São João Paulo II fez uma declaração muito forte dizendo que a tradição forte da igreja indica que não é possível fazer ordenação de mulheres quando me fazem perguntas semelhantes eu sempre digo quem é mais importante Pedro ou Maria pensa que importante é celebrar a missa importante é seguir a Jesus Nossa Senhora deu Jesus mais ao mundo do que todos os padres e bispos juntos da história toda então a importância não é em fazer uma coisa ou outra em ser em ser discípulo de Jesus cada um na sua vocação cada um no seu estado de vida Marília Campesina de Belém vejo alguns comentários informando que a TV Nazaré está com dificuldades em manter seus projetos isso é verdade verdade verdadeira Fundação Nazaré de Comunicação depende totalmente da ajuda das pessoas que se dispõem a lutar conosco para manter esses meios de comunicação o meio mais fácil é a pessoa se inscrever como membro da família Nazaré e dar a sua contribuição mensal nas paróquias estão aí os carnês de contribuição com a Fundação Nazaré de Comunicação Todas as paróquias podem e devem divulgar a existência desses carnês se você quer ajudar digo para Marília e para outras pessoas procure na sua paróquia porque cada paróquia ficou encarregada de conseguir pelo menos mais dez participantes da família Nazaré para ajudar para ajudar na manutenção das nossas obras no campo da comunicação social Sávio Anderson de Belém se eu não for batizado na igreja católica posso casar nela se a sua noiva for católica então é possível a cerimônia na igreja católica não é uma cerimônia não é uma festa mas é um sacramento o sacramento é recebido pelas pessoas que tem o batismo na igreja ou batismo em outra igreja que seja batismo válido mas é necessário que pelo menos uma parte seja católica a fim de que o casamento se realize na igreja católica Manuela Pacheco de Belém parabéns à TV Nazaré pela transmissão das ordenações nesses dias isso mostra o comprometimento com as vocações parabéns a Dom Alberto pelo aniversário presbiteral muito obrigado Manuela Deus abençoe nós fazemos um esforço muito grande mesmo com a dificuldade dos meios materiais para manter o nosso sistema de comunicação graças a Deus nós hoje somos a rede de comunicação católica que tem menos dívidas as nossas são administradas e temos pouco a pouco como saudar essas dívidas eu rezo para que nosso Senhor nos ajude e nós possamos corresponder ao plano dele levar o evangelho a todos através dos meios de comunicação social pensa sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto